Este dia 10 de setembro marca o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. E eu estou aqui com o Samuel que vai falar um pouquinho para nós sobre a importância deste dia. Então, um forte abraço para todo mundo que está acompanhando a nossa reportagem. A importância deste dia de conscientização com relação ao suicídio, ela se dá no fato de que a própria palavra diz, já nos diz, a conscientização é o primeiro passo para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre esse assunto tão complexo que é vivenciado na nossa sociedade. É importante nós pensarmos que a questão do suicídio, ela não é apenas uma questão de saúde mental, ela também é uma questão de saúde pública. Existem vários mitos, vários tabus relacionados a isso. E nós termos um dia especialmente voltado para esse tema, faz-se importante para derrubarmos alguns mitos e também explicarmos para as pessoas sobre os sinais relacionados a essa questão e principalmente fortalecermos a busca das pessoas por ajuda em casos de situações tão vulneráveis como essa. E como nós podemos ajudar as pessoas que estão passando por este período difícil? Então, nós acreditamos que a primeira coisa a ser feita, ou talvez a mais essencial, é nós nos desvencilharmos de julgamentos. Nós respeitarmos a outra pessoa a partir do sofrimento psíquico intenso ali no caso que a pessoa está vivendo. Então, nós não julgarmos a pessoa, sermos empáticos, oferecermos uma escuta, é antes de tudo o primeiro passo e é algo muito fundamental, muito importante para situações como essa. E caso possível, numa atitude também empática, nós sermos uma espécie de companheiros das pessoas na busca por ajuda num serviço profissional especializado para tratar de demandas como essa. Samuel, e a pessoa que está passando por este período, que precisa de ajuda, como ela deve proceder? Então, para aquelas pessoas que estão passando por um momento de vulnerabilidade voltada para este tema, voltado para este aspecto, é importante nós dizermos que existe ali por trás um sofrimento psíquico intenso, não aquilo que o senso comum traz de ser algo como frescura, algo da pessoa que não, não. A pessoa está passando por um momento de sofrimento intenso e é importantíssimo a gente pensar que buscar ajuda é, antes de tudo, um sinal de coragem. A pessoa ainda tem forças, a pessoa tem forças para poder encontrar novos sentidos para a sua existência. Aqui na Unifenas existe, né, este acolhimento? Sim, nós aqui na Unifenas temos um dispositivo muito importantíssimo utilizado pela comunidade que é a Clínica Escola de Psicologia. Ali nós temos os acadêmicos dos anos finais do curso de psicologia que estão aptos a prestar esse acolhimento e também possibilidade de tratamento para demandas como essa que nós temos falado aqui nessa reportagem.